O que é a Copa da Paz? 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 Hoje é o 9, é o último campeão, é o time que vem levando a maioria dos campeonatos aí nos últimos anos. Então a gente tem que entrar com todo jogo, é encarar como uma decisão, vir jogando do mesmo jeito que a equipe vir jogando, que as coisas estão dando certo pro nosso lado. Contra o Gangster, vocês conseguiram fazer 2x0 antes dos 10 minutos de jogo e facilitou muito. Depois o time se retraiu e jogou posicionado. Você acha que se não conseguir o gol cedo hoje, o que fazer pra poder ganhar o 9 de julho? É, foi uma coisa inesperada, né? Fazer 2 gols no começo do jogo, ainda mais uma equipe como o Gangster. É inesperado. A gente sabe que isso não vai acontecer todo jogo. Então a gente entra sempre no começo do jogo estudando a equipe, a adversária e tentar aproveitar as oportunidades. Se a gente conseguir fazer um gol no começo do jogo, já dá uma tranquilidade maior, mais cadenciar mais o jogo e tentar explorar o contra-ataque também. A gente conseguir fazer um gol no começo do jogo, já dá uma tranquilidade maior, mais cadenciar mais o jogo e tentar explorar o jogo. A gente conseguir fazer um gol no começo do jogo, já dá uma tranquilidade maior, mais cadenciar mais o jogo e tentar explorar o jogo. Bem postado, sofrendo pouco defensivamente, mas conseguiu a vantagem e a bitcou de atacar da mesma forma que semana passada. Você não acha que foi um pouquinho cedo pra acontecer isso? Eu acredito que é até inconscientemente, é natural. A gente não consegue jogar o tempo todo abafando, tirando lá na frente. Apesar que o nosso único erro, acredito eu, é que quando nós estamos com a posse da bola, ao invés de nós ficarmos forçando o passe, devemos respirar um pouco mais, trabalhar um pouco mais a bola, pra que assim possa dar tempo que nosso time saia um pouco mais de trás, ficar um pouco mais compacto e não sofrer um pouco como eles estão atacando a gente. Então, além da postura, o que é que mudar no segundo tempo pra poder ser um pouquinho mais agudo? Eu acredito que pra nós continuarmos sendo um pouco mais agudos, devemos continuar com a posse de bola. Que nós sofremos menos e assim, com a bola no pé, com a qualidade que nós temos, nós conseguiremos ser mais agudos e sofrer menos no contra-ataque. Mas o contra-ataque da Jax, bem armado, semana passada conseguiu dois gols no segundo tempo contra o Mil Graus desse jeito. Lá na Arena Bifarma também foi muito bem contra o Classe A dessa forma, querendo ou não, é uma arma que a Jax tem? Sem dúvida. A característica dos nossos jogadores, principalmente do meio pra frente, são jogadores rápidos, leves. E é isso que facilita nossos jogadores no contra-ataque. Quando o time adversário pensa que tá dominando o jogo, com a posse dominada, o roubo que nós damos, com a qualidade que nós temos, conseguimos chegar bem na frente. Obrigado, boa sorte. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Cauê. Um buraco no meio de campo, a marcação afastada. Por que um primeiro tempo tão ruim do 9 de julho? Não jogou nem cachorro, Lucas. Tentamos ali, as oportunidades tivemos, tivemos cinco chances pra tentar fazer o gol, estamos um pouco longe. Vamos tentar se compactar mais agora no segundo tempo pra tirar os espaços. O Ajax fez 1x0 e sentou em cima da vantagem. Retrai o time, fechou a casinha e ficou ali administrando o resultado. Nem assim o 9 de julho conseguiu colocar a bola no chão, me trocar a passa, isso que é uma das características da equipe. Por quê? Acabou levando 1x0, acabou indo no desespero, tentando na bola mais longa, tentar chegar mais próximo à área o quanto antes. Mas corrigimos lá, o professor Edson passou as orientações certas pra nós, vamos empenhar dentro de campo e assim, jogaram por uma bola, fizeram gol numa falha nossa. E aí acabaram fazendo 1x0, mas tem muito jogo pela frente agora no segundo tempo e vamos procurar empatar e virar esse jogo. O problema é só a postura? Também, acho que a postura é o principal, a postura tem que ser mudada, com a postura se muda a técnica, muda a tática. Acredito que a palavra é certa pra esse momento. Então obrigado a todos. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 MARQUES